Presidente Jair Bolsonaro acompanha embarque da Missão Humanitária Brasileira ao Haiti. Bombeiros, equipamentos e remédios vão ajudar no socorro ao país devastado por um terremoto. Ministro da Saúde visita o Centro de Distribuição em São Paulo, de onde saem as doses contra a Covid-19, entregues aos estados por meio do Programa Nacional de Imunizações. E veja ainda, estamos a poucas horas do início das Paralimpíadas. Vamos mostrar como projetos sociais transformaram a vida de atletas que representam o Brasil nos Jogos. É a partir de agora, no Brasil em Dia, desta segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Oito horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Uma missão humanitária brasileira segue rumo a Porto Príncipe, capital do Haiti. Bombeiros, equipamentos de emergência e remédios vão ajudar no socorro ao país devastado por um terremoto no último dia 14. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o embarque da missão. Ainda bem cedo, na base aérea de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o embarque da missão humanitária multidisciplinar brasileira para Porto Príncipe, no Haiti. A aeronave, uma KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira, levou medicamentos e equipamentos de emergência para ajudar a população do país caribenho atingida por um terremoto. Há menos de uma semana, recebi a informação de um pedido dos nossos irmãos haitianos. Rapidamente, com as Forças Armadas, com o nosso corpo diplomático, entre outras instituições, essa missão foi rapidamente programada. A missão conta com 32 militares do Corpo de Bombeiros especialistas em busca e resgate em estruturas urbanas destruídas. A aeronave também embarcou com cerca de 7 toneladas de insumos e outras 3.500 toneladas de medicamentos doados pelo Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que a solidariedade é uma marca do povo brasileiro. Hoje aqui eu cumprimento este pequeno contingente, mas que tem uma grande missão, um grande simbolismo, que orgulha a todos nós. Cumprimento-os, então, pelo voluntarismo nessa oportunidade. Vocês realmente orgulham a todos nós brasileiros. E o que a gente mais deseja agora, todos os 210 milhões de brasileiros, que você tenha um sucesso nessa jornada. O ministro da Defesa também acompanhou o embarque da aeronave e destacou a importância da ação, que envolve outros ministérios, para levar apoio humanitário ao Haiti. Vocês serão nossos representantes na materialização desse apoio, desse empenho humanitário em atendimento àquele país, levando a nossa amizade nesse período de desafios. Ontem, ao fazer o primeiro pouso técnico na base aérea de Cachimbo, no Pará, houve a necessidade da troca da aeronave que transportava a missão. Segundo a Força Aérea Brasileira, a missão segue para o Haiti, agora pela manhã. Saúde agora! O ministro Marcelo Queiroga visitou o centro de distribuição em São Paulo, que armazena as doses contra a Covid-19, que depois seguem para os estados, por meio do Programa Nacional de Imunizações. Cada vacina contra a Covid-19, que chega nos braços dos brasileiros, é fruto de um processo complexo de distribuição, coordenado pelo Ministério da Saúde. Em quase oito meses de campanha de imunização, essa operação logística já levou mais de 215 milhões de doses para todos os estados e Distrito Federal, e já vacinou mais de 120 milhões de pessoas com a primeira dose. Isso acontece por conta de toda essa logística, que é complexa, mas tem sido feita com eficiência para garantir que a população brasileira receba a vacina contra a Covid-19. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, destacou a importância da triagem da vacina feita nos centros de distribuição para garantir a segurança e eficácia das doses. A gente está tentando encurtar ao máximo todo esse processo para que a gente tenha sim celeridade na distribuição, mas a segurança do imunizante é a premissa número um do Ministério. O Ministro da Saúde confirmou em coletiva que a pasta estuda liberar a aplicação da terceira dose. Um estudo científico deve ficar pronto entre final de outubro e início de novembro, mas ressaltou que antes disso, a segunda dose para todos os brasileiros deve ser priorizada. O Ministério contratou um estudo onde nós testamos indivíduos imunizados com a vacina Coronavac e com as duas doses serão submetidas a uma terceira, que será de Coronavac, de AstraZeneca, de Pfizer ou de Janssen. E esses indivíduos são alocados de maneira aleatória. Nós teremos essas respostas no final de outubro, começo de novembro. Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação pelo Brasil aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas pelo país 215 milhões, 225 mil, 680 doses de vacinas aplicadas. As doses aplicadas somam 178 milhões, 71 mil, 110. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina são de 122 milhões, 934 mil e 949. E o número de brasileiros que tomaram aí as duas doses da vacina ou vacina de dose única é de 55 milhões, 136 mil, 161. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou no Senado dos debates sobre a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma do Sistema Tributário Nacional, a PEC 110 de 2019. O relatório final da proposta, que é de autoria do senador Roberto Rocha, deve ser apresentado ainda nesta semana. Estados, municípios e governo federal concordaram com uma reforma tributária que simplifique a cobrança de impostos. O relatório da proposta de emenda à Constituição 110, que unifica impostos sobre o consumo de bens e serviços, deve ser apresentado nesta semana. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que a reforma tributária seja feita por etapas, começando pela unificação dos impostos no âmbito federal. Guedes, no entanto, disse que pode apoiar qualquer proposta de mudança, desde que haja compromisso com a responsabilidade fiscal e que não haja aumento da carga tributária. Tudo que for compatível com maior eficiência na tributação, maior transparência, maior equidade, melhores práticas federativas, tem todo o meu apoio dentro do compromisso com a responsabilidade fiscal. O ministro disse ainda que não pretende interferir na cobrança do Imposto sobre Serviços, ISS, feita pelos municípios e pelo Distrito Federal. Defendeu uma melhor distribuição dos recursos com o novo Pacto Federativo e disse que prefere não fazer nenhuma mudança do que piorar o atual sistema brasileiro. Ou fica do jeito que está, ou o Google vai para algo melhor. O último trecho da duplicação da BR-163-364, que liga Cuiabá a Rondonópolis, no Mato Grosso, foi entregue pelo governo federal. O investimento total foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esta é a principal rota do agronegócio no estado, maior produtor de grãos do país. Cerca de 30 mil veículos passam todos os dias pela rodovia, por onde são transportados quase 10 milhões de toneladas de soja e milho por ano. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participou da entrega e falou sobre a importância da obra. Esse esforço do governo federal se alia ao esforço do governo estadual de casar a infraestrutura, de prover a infraestrutura. E no final, quem vai ganhar com isso é o produtor, é o usuário, é aquele imigrante que deixou o seu estado 20, 30 anos atrás para empreender, para trazer para cá, senador Jaime, a pecuária, para trazer para cá a soja, o milho, o algodão, e que agora, depois de muito tempo e depois de tanta crença, vai receber a sua infraestrutura. Os ministérios da Educação e da Cidadania lançaram mais uma etapa do Qualifica Mais Progredir. O programa pretende incentivar o empreendedorismo, a qualificação profissional e a promoção do trabalho formal para beneficiários do futuro programa social, o Auxílio Brasil. A nova fase prevê a capacitação gratuita de mais de 23 mil microempreendedores individuais, jovens acima de 18 anos que tenham concluído o ensino fundamental. As vagas serão ofertadas nos 100 municípios com maior concentração de beneficiários do Auxílio Brasil. Estamos falando de inclusão produtiva e de aumento de renda das pessoas assistidas pela rede de proteção social. O governo federal, portanto, conecta duas etapas do processo. Oferece educação financeira para estudantes da rede pública de ensino e abre oportunidade de qualificação profissional para a entrada no mercado de trabalho. Os cursos terão duração de cerca de 160 horas. Além da qualificação, os estudantes serão orientados para a inserção no mercado de trabalho. Sabemos como a educação profissional e tecnológica contribui para impulsionar a economia e para o fortalecimento de empregabilidade, da inclusão produtiva e da geração de renda. Este estudante participou da fase piloto do programa. Ele cursou tecnologia da informação e aprovou a iniciativa. Ganhamos essa oportunidade de estudar, ampliar o nosso currículo e nos preparar melhor para o mercado de trabalho. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio começam amanhã, 24 de agosto. O Brasil será representado por 253 atletas em 20 modalidades. E muitos deles passaram por programas sociais do governo federal. Laura é atleta da Seleção Brasileira de Levantamento de Peso. A paixão começou ainda na adolescência, no projeto Forças no Esporte. Isso possibilita que as crianças tenham sonhos, tenham uma perspectiva e exemplos de perto que possam ser seguidos. Todas as crianças que passam por aqui, que já passaram, tiveram suas vidas mudadas de uma forma muito grande. Eu vivi isso, isso aconteceu com a minha vida e eu vi acontecer com todos os alunos, todos os meus amigos. O programa é direcionado a crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, principalmente em situação de vulnerabilidade social que estejam matriculados na rede pública de ensino. Desenvolvido pela Secretaria Especial do Esporte e o Ministério da Defesa, está presente em 108 municípios brasileiros. 30 mil alunos são atendidos no contraturno das aulas, mas o governo federal pretende chegar a 40 mil até o final deste ano. Reforçar a cidadania nesses jovens, elevar a autoestima, dar a eles noções de seus direitos, proteger a infância, tudo isso tendo como ferramenta principal o esporte, o esporte e seus valores universais. Além do Forças no Esporte, o programa João do Pulo oferece atividades físicas a crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Daiane superou a paralisia e transformou a dificuldade em superação. Agora, a alterofilista vai representar o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. Eu já fui para 12 países, estou me formando em educação física e fez enxergar o esporte muito além daquilo do que eu imaginava. Uma elevação da autoestima, valorização da pessoa, ele volta a se sentir cidadão, ele se reintegra socialmente. É isso, o Brasil em Dia termina aqui, reveja as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Ótimo início de semana para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho